O mundo de One Piece apresenta armas especiais chamadas Meito ou espadas de renome E são criadas por ferreiros talentosos desse mundo As espadas nomeadas tem ranks, graus diferentes e totalizam 83 armas 50 de grau hábil, 21 de excelente qualidade e 12 de grau suprema A pergunta que fica é, qual é a arma mais poderosa? Eu sei que você já pensou aí no Mihawk, mas então por que ele já está em segundo aqui na nossa lista? Estou sozinho, eu me sinto na Escócia Abandonada, num castelo Porque ele tem só espada mais forte e nem toda arma é uma espada Fala aí galera, eu sou o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje estamos aqui com a nossa tire list, nossa lista, nosso ranking de melhores armas do mundo Qual é a mais poderosa? Quem está em primeiro lugar ali? Achou que era o Mihawk, mas não, já joguei logo ali pro segundo Quem está em primeiro lugar? Tem uma ideia já? Assiste até o final e vamos ver se você concorda comigo aí Eu trouxe as armas mais emblemáticas, as espadas, os ranks E eu acho que vai te surpreender porque tem coisa nova aqui na área Se você é novo no canal, assiste aí Se você gostar eu peço pra você se inscrever Se você já é da pior geração faz o que? Deixa o like pra dar uma força pra esse vídeo E agora com vocês tudo sobre o maior rank de armas do mundo De One Piece Então vamos lá seus loucão Os personagens de One Piece não hesitam em usar diferentes tipos de armas pra dominar os seus oponentes Armas normais não oferecem nenhum tipo de poder especial aos seus portadores e quebram muito fácil No entanto, armas especiais e nomeadas são diferentes Elas não apenas aumentam o dano causado, mas às vezes também concedem habilidades especiais E esta é a lista definitiva das armas mais poderosas do mundo de One Piece Podemos começar aqui com Napoleão A arma utilizada por Big Bon Que na verdade é um homem criado por Charlotte Lin Lin Que usou parte da sua própria alma pra criá-lo Na maior parte do tempo, Napoleão permanece na forma de chapéu Transformando-se apenas quando necessário Ao contrário de uma espada normal, Napoleão não tem um formato fixo Ele tem uma habilidade incrível de se transformar em diferentes tipos de espadas Dependendo das necessidades da Big Bon Ele pode se transformar em um cutelo, em uma espada longa ou mesmo um gladio Alguns dos ataques mais poderosos de Big Bon exigiram o uso de Napoleão O que mostra a sua força como arma Napoleão não tem grau, mas não há como não negar que é uma das lâminas mais fortes da série Já a Pretzel é uma Meito Espada nomeada e empunhada por Charlotte Cracker Filho da Big Bon, que é um espadachim muito talentoso Depois de combinar haki de armamento com o Pretzel O Cracker conseguiu machucar o Luffy que estava utilizando a sua quarta engrenagem O grau da Pretzel é desconhecido, mas é muito provável que seja uma das 21 espadas de excelente qualidade Temos Durandal, propriedade de Cavendish Durandal é um florete feito de um ferro altamente flexível O ferro único desta lâmina permite que Cavendish desvie contra-ataque muitos ataques poderosos Já que a espada não se quebra tão facilmente Cavendish conseguiu utilizar Durandal para conter diversos ataques de Don Shinjao sem enfrentar muitos problemas E quando estava na sua forma Hakuba Cavendish foi capaz de lançar ataques rápidos e poderosos Que conseguiram nocautear quase todos os lutadores competindo em seu bloco no Coliseu Já Ryu é uma Nodate manejada por Shiryu Um dos membros dos Piratas do Barba Negra É uma espada nomeada com um design bastante simples Shiryu matou diversas pessoas com esta lâmina E o grau de Ryu é desconhecido Mas é muito possível que seja uma das 21 espadas O verdeiro poder de Ryu permanece um mistério Mas é quase certo que dado o cuidado que Shiryu tem com esta lâmina E o tanto de vida ceifada Quase com certeza ela vai se transformar em uma lâmina negra até o final da série Temos a Nidai Kitetsu Uma das 21 espadas de grau excelente Nidai Kitetsu está atualmente na posse de Hitetsu Ou Kozuki Sukiaki É uma espada amaldiçoada que foi criada por Kotetsu O ferreiro antecessor a Sukiaki A espada inferior a Shodai Kitetsu em termos de força e grau Mas provavelmente ainda é bastante poderosa Considerando o seu próprio grau Dado o medo de Hitetsu quando Luffy pegou essa espada da sua parede Ela certamente tem um espírito indomável que muitos consideram uma maldição Certamente é uma arma muito poderosa Agora saindo do lado dos piratas Temos Gion que tem um domínio incrível na esgrima O que torna ela uma potencial candidata como futuro almirante Ela impunha uma espada meitor chamada Kompira E embora Gion não tenha sido nomeada almirante O seu pseudônimo, sua alcunha, Momosagi Segue o mesmo esquema de nomenclatura dos codinomes dos almirantes Sendo uma cor e um animal Ou seja, Kompira é uma espada de alto grau Pois uma quase almirante impunha essa lâmina E falando em almirantes, temos Fujitora Um dos mais poderosos almirantes da marinha Selecionado durante o recrutamento militar mundial Ele foi apresentado lá no arco de Dres Rosa Onde enfrentou os piratas do chapéu de palha E o próprio Sabo Fujitora possui a Zuxi Zoshinomi Uma akumanomi do tipo paramécia Que eu acho simplesmente absurda Permite ele controlar a gravidade Tornando um adversário perigoso E Fujitora também carrega uma espada E costuma utilizá-la em combinação com sua akumanomi O grau da sua espada permanece desconhecido Mas considerando o fato dele ser um almirante Faria muito sentido para ele ter uma meito em sua posse Já que Coco é muito conhecida pelos fãs Espada de Lau Que é um dos membros mais notórios da pior geração É uma espada maldiçoada Mas o seu grau é desconhecido Lau não é um espadachim típico Que depende apenas das suas habilidades Com sua lâmina para lutar Ao invés disso, como Fujitora Ele incorpora bastante sua fruta do diabo E aqui a sua lâmina se torna uma das coisas mais perigosas De todos os mares Em diversas ocasiões Lau usa a Kikoko apenas para cortar seus oponentes Porém quando Kikoko foi combinada com o despertar da sua akumanomi Meus amigos, Big Mom caiu E o resultado, a criação de uma cratera gigante Há uma chance de Lau desbloquear ainda mais habilidades da Opeopinomi Utilizando em conjunto com essa lâmina amaldiçoada Já o Ado Itimonji desempenhou um papel muito importante na jornada de Roro no Azor Até agora a espada tem grande importância para o Zorão Porque ela já foi empunhada por sua rival e sua amiga Kuina E após a morte de Kuina O Zoro pediu para levar o Ado Itimonji com ele Koshiro, seu mestre E pai de Kuina concordou com esse pedido A lâmina está entre as 21 espadas E foi a única espada que conseguiu resistir aos ataques de Yoru de Mihawk O Ado Itimonji também foi capaz de se defender dos ataques de Shusui Outra prova da durabilidade dessa espada Já Ame no Habakiri é uma das duas espadas que estavam originalmente em posse de Kozuki Oden É uma lâmina catalogada entre as 21 excelentes E ele usou em conjunto com Ema Oden usou esta arma para deixar uma cicatriz enorme em Kaido Ame no Habakiri foi criada por Tengu Yama e Tetsu Lendário Ferreiro de Uano e pai de Oden A espada é considerada uma equivalente a Ema Que é outra espada dentre as 21 No entanto não se sabe se essa espada também tem a capacidade única de extrair Haki Como Ema faz E falando dela Ema mais uma das 21 espadas E deve ser a mais incrível de todas Porque Ema que faz conjunto aí com Ame no Habakiri Também conseguiu ferir Kaido em uma luta O que é um feito incrível Considerando que a pele do Kaido é quase impossível de penetrar E o Zoro acabou repetindo esse feito com essa lâmina Ema também tem a habilidade única de extrair Haki de um indivíduo O que torna os ataques muito mais insanos e poderosos Agora saindo de armas nomeadas Temos Hasaikai A clava de Kaido Hasaikai é um canabô gigante pesado Feito de um metal preto sólido De acordo com Eiichiroda Hasaikai não tem classificação Mas foi afirmado pelo próprio autor Que se Kaido deixasse essa arma pra trás Ela seria chamada de lenda E entre as lendas temos Shusui Considerado o tesouro nacional da terra de Uano No passado a espada foi empunhada por ninguém menos que Ryuma Deus da espada e foi enterrada com ele logo após a sua morte Permaneceu no país de Uano Até que Gekumori roubou essa lâmina junto com o cadáver de Ryuma Shusui é uma das 21 espadas e uma lâmina preta Apesar de não ter a escala de Ema em roubar Haki É inegável que essa lâmina é superior pela sua origem, história e desfecho A única katana de lâmina negra que já vimos nos mares de One Piece Agora entramos no campo das lendárias armas O Grau Supremo Oto e Kogarashi são espadas de Shiki São espadas nomeadas mas de grau desconhecido Só que eu tenho quase certeza que elas fazem parte das 12 lâminas de Grau Supremo Porque enquanto lutava contra Garp e Sengoku Shiki, o Leão Dourado, foi capaz de matar diversos fuzileiros navais com essas armas E ainda quebrar Marineford ao meio Depois de cortar suas pernas para fugir de Impeldau Shiki usou Oto e Kogarashi como próteses Temos Grifon, sabre de grau desconhecido mas empunhado pelo Yonkou Shanks o Ruivo Capitão dos Piratas Ruivo E existe uma possibilidade enorme de Grifon Sim, ser uma das 12 espadas de Grau Supremo Porque ela se provou ser bastante durável ao longo das diversas lutas Shanks colidiu sua espada contra a arma de Barba Branca Que fez com que o céu se dividisse ao meio Teve diversos duelos contra Mihawk Além disso, Shanks foi capaz de impedir o ataque aprimorado de Akuma no Mi De Akainu com sua espada E a lâmina não foi danificada pelo ataque de Magma Todas as coisas apontam para que Grifon de Shanks Seja uma espada nomeada do mais alto grau Já Shodai Kitetsu é a espada Kitetsu mais poderosa Feita e criada pela primeira geração dos Ferreiros Kitetsu É a primeira e a melhor do gênero As espadas Kitetsu criadas após a Shodai Não eram do mesmo grau Shodai Kitetsu é sem dúvida uma das 12 espadas de Grau E uma das mais poderosas Uma lâmina amaldiçoada e está destinada a trazer uma morte horrível ao seu portador Ou quem encarar o dono dela É uma das poucas espadas que ainda não vimos em ação Mas isto pode mudar no futuro Porque quase com certeza essa lâmina está de posse de um dos Gorosei Olhem a guarda de sua espada É similar às outras Kitetsu E essas guardas servem como uma espécie de assinatura desses Ferreiros Então quem enfrentar esse ancião terá sérios problemas Após isso muito loucamente eu coloco aqui uma espada que não tem nome e não tem grau Exatamente E a espada utilizada por ninguém menos que Rox Dizzy Beck É impossível alguém tão infame quanto ele não ter uma das 12 lendárias Primeiro rival de Roger e que teve que ser derrubado por uma aliança de Garp e Roger Sua arma deve fazer jus ao seu nome Já Murakomogiri empunhada por Edward Newgate É bem diferente das outras armas nessa lista Ao contrário de grande parte que são Katanas e Sabres Murakomogiri é uma Nagnata E por ser uma das 12 supremas Naturalmente a torna uma das armas mais poderosas da série Barba Branca usou Murakomogiri A cortadora de nuvens com bastante eficiência Ao combinar suas habilidades de terremoto da sua kumanomi Por isso essa arma é uma das coisas mais insanas que já vimos na série Após isso temos a espada de Gold Roger Uma das 12 de grau supremo Condizente com o pirata com maior recompensa da série A espada se chama Ace E é possível que Roger tivesse um carinho muito profundo por sua espada Por isso decidiu dar ao seu filho o nome de Ace Em homenagem a sua lâmina Sinceramente eu diria que esta é a arma mais absurda de todo One Piece Mesmo não sendo uma lâmina negra Ela aguentou não só o haki supremo de Gold Roger em seus golpes Mas colidiu com as maiores lendas e forças já existentes Na minha humilde opinião é a arma mais surpreendente por todas as lendas criadas em torno do seu nome Temos então Yoru Mihawk Foi a primeira arma de grau supremo a ser revelada na série E até hoje é insuperável Yoru é uma lâmina toda preta Digna de ser empunhada pelo espadachim mais forte do mundo Com o poder dessa lâmina Mihawk conseguiu derrubar um iceberg gigante E grandes galeões com muita facilidade Os golpes voadores da lâmina são incrivelmente poderosos e precisos E podem causar grandes danos ao ambiente Pelo que a série mostrou Até agora, até hoje Nenhuma outra espada pode igualar o poder de Yoru Não a toa é a espada mais forte E pra fechar o que eu considero a arma mais forte de toda a série São as armas de Joy Boy A lança e a espada empunhada por Nika do século perdido Elas não possuem nome Nem mesmo sabemos se elas existem Mas o fato de nas lendas contadas por escravos e prisioneiros Essas armas sempre surgirem nas histórias Elas não devem ser ignoradas Pode ser um mito? Pode Mas também pode ser a arma de um deus E eu prefiro a segunda opção E aí, concorda com essa lista? Como você faria isso? O que você mudaria aqui na posição e nos ranks? Adicionaria alguma outra? Talvez a arma do Zephyr Que tem Kairos aqui Forte pra caramba, né? A arma dele é poderosa pra caramba Mas eu acredito que fica mais ou menos Nessa linha das espadas mais poderosas de toda a série Será que Nika tinha realmente armas de nível divino? Armas que vieram de outro planeta? Muita teoria pra fazer aqui, né? Deixe sua lista aqui Faz o seu ranking, sua tarlist E se vocês gostaram desse vídeo Eu vou fazer mais depois O mais importante é Deixa o like pra eu saber se você gostou Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí Tchau 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 Tchau